Daí o jogador do Rizuleta, sede o lateral, o 10 cobra com pressa, lança para o ataque, tenta nas costas, agora o Rizuleta vai para a bafa, agora o Rizuleta vai para a bafa, está ganhando por 1 a 0, a bola sai para fora das arquibancadas, lateral a favor do time do coração de mãe, o camisa 10 posicionado para cobrar o lateral. Arremessar o esqueleto na bola, arremessa o esqueleto para o campo de ataque, vai só no corte, vai só no corte, está tomando sufoco no segundo tempo o time do Rizuleta, e o coração de mãe que está maduro em esse gol de empate. O campo de ataque, o time do Rizuleta, o coração de mãe, o número da idade de calcanhar é errado, idade de calcanhar é errado, e o lateral é cobrado, despacha para o campo de ataque, ainda no campo de defesa, o 16 com o jogador número 5, o número 5 escapa da primeira marcação, o número 6 faz a ginga, joga, vai mexer mais uma vez, vai entrar o 20 do Rizuleta, lateral para o coração de mãe, que está doido para empatar o jogo, está doido para empatar o jogo, o 2 cobra, a zaga corta com 6, 2 domina do coração de mãe, bota para o alto, agora a chance do gol de empate, a bola esbarra, a zaga do Rizuleta corta, e x, o camisa 2, número 10 tenta para a ponta esquerda, vamos ver no manda, manda o 17, botou na cara do gol, vai sair o goleiro, vai sair o goleiro e defende em dois tempos. Goleiro do coração de mãe é muito bom, goleiro do coração de mãe é muito bom, domina já no campo de ataque, time do Rizuleta tentando resolver a parada, o juiz diz que, o árbitro diz que foi na bola, a zaga corta do coração de mãe, vamos ver o jogador número 12, domina já no campo de ataque, tenta empatar o jogo, tenta um herói que empate, e sede o lateral, tem um corpo estendido do chão, tem um corpo estendido do chão, o jogador do Rizuleta está caído do gramado, pedindo atendimento médico. Canela, sentiu as canelas, sentiu as canelas, vai ser atendido daqui a pouco, vai levantar, está pedindo outra bola, só cobrar o lateral, domina já na metade do gramado, tenta o número 10, já sai da primeira marcação, lança para o campo de ataque, a zaga sobe, o 11 bota o número 6 na cara do gol, evita a saída, pisa na bola, tenta cruzar, cruza, vai sair o goleiro, sobe com o zagueiro, dá um tapa, olha a chance, olha o vôleio, a bicicleta, tiros de meta. Quase que pintava um gol antológico aqui no campo do Almeidão, tiros de meta para o goleiro do coração de mãe, vai entrar o 20 daqui a pouco. Muito habilidoso, olha a jogada, corta a luz, o número 7, vai ganhar ali de fundo, saiu com bola e tudo, tiros de meta. Compasso número 2, abre para o número 6, domina já no campo de ataque, tenta o cruzamento, a bola passa por todo mundo, domina o camisa 3 na ponta, já cruza na boca do gol, a zaga corta. E x o time do Rizuleta, tenta no segundo gol, tenta o chute, e essa peteca chutada aí para o goleiro defender. E o coração de mãe tenta o gol de empate, lança para o ataque, a bola passa por todo mundo, a zaga corta com o número 4, domina o 17 do coração de mãe, falta nele. Falta nele, o Júlio está uma rara com o seu time. José, o Hélio está aqui do meu lado.